Bem galera, vamos trabalhar um pouquinho, começar trabalhando com o uso do rebatedor, para fazer complementação de luz, para botar a luz onde não tem na foto, porque a gente sempre tem esse problema muito quando a gente fotografa ao ar livre. Eu estou aqui para a família, para a gente fazer umas fotos aqui nesses gerações maravilhosos, família maravilhosa, todo mundo maravilhoso, fotógrafo maravilhoso, mas o que eu quero mostrar agora um pouco, é o uso do rebatedor, me presta aqui o rebatedor viu, rebatedor, que é esse barato aqui, que é esse que tem cinco cores, aí eu vou mostrar o que acontece com a gente usando cada um deles, tá, a gente acaba usando principalmente em retrato. Aqui em cima, está dando sombra, né, na parte de papada e tudo mais. Então a gente vai abrir essa luz aqui, beleza? É só para dar uma ideia do que a gente não faz, você não bota um elemento que você quer compor sua foto em primeiro plano tão grande assim, né, porque pode ficar muito estranho, ele acaba roubando a tensão da foto, aí parece que você está fotografando um girassol com um casal de fundo, o casal é só para complementar, e na verdade seria o contrário, né, o casal está sendo fotografado e o girassol é para compor a foto. Agora, gente, eu mudei aqui uma lente 70-200, tá, 2.8, então ela tem a mesma abertura dando zoom ou não, ela vai manter a mesma claridade, tá, é uma lente top da Canon, o pessoal gosta muito dela, é muito boa para show e para retrato, eu gosto muito de usar ela para fazer retrato. Então é uma lente que me permite já ficar um pouquinho mais longe da pessoa. O modelo, o pessoal tem muita dificuldade com o posicionamento do modelo, o pessoal acha que tem que conhecer um milhão de poses para fazer um ensaio. Na verdade, muitas vezes você faz várias fotos da mesma pose, tá, Jack? O que acontece? Eu estou com uma 2.8, uma 70-200, ela mantém a clareza da lente independente do ponto, é uma lente um pouquinho mais cara, mas esse tipo de foto dá para, principalmente, porque a gente tem o excesso de luz, dá para fazer independente da câmera que a gente tem. Vamos lá! A gente está fotografando agora meio-dia, é o pior horário, né, Paixão? É, horário desgraçado para fotografar. Então a gente está fazendo o melhor que a gente pode e vai ficar legal, tenho certeza que vai ficar muita coisa legal e a gente vai trabalhar em cima. E aí Tchau, tchau